Mas dizer para vocês que eu não vou ficar defendendo pessoas aqui. Eu defendo ações e defendo atos. Pessoas não. Posso defender alguma injustiça que tenha sido cometida com algum secretário ou outro. Mas para me fazer defesa e fazer jus a julgamento a alguma pessoa, tem que ter cometido algum ato que aquela pessoa não fez. E aí seria uma parte de injustiça. Então, sobre ações e reações de cada secretário perante as falas de cada vereador, eu vou me se ater simplesmente a responder às verdades e em verdades. O que o Executivo está tomando de atitude para solucionar o problema. Isso é o papel da liderança do governo. Porque senão eu vou ficar aqui os dez minutos todo dia só falando de pessoas. Porque, na verdade, aqui acontecem críticas construtivas dos 17 vereadores aos secretários, todas as terças e quintas. E não tem como. É impossível um tempo recorde fazer defesa de pessoas aqui a todo tempo. Então eu vou fazer aquelas que eu me senti que ofendeu a honra ou denegriu a cada um do servidor ou alguma ação que aquele servidor anda fazendo e que vocês não concordam. Vou seguir nessa linha. É mesmo porque se vocês ficam conversando aqui, questionando, eu não estou ali preparando defesa de ninguém. Vocês estão no papel de vocês, fazer as cobranças de vocês, dos secretariados, que aqui vai responder vocês. Não vou fazer defesa. Vou fazer questionamentos e trazer para vocês as respostas. Obrigado.